São 84.75 Se ele obter uma nota de 85 pontos em cima, ele assume a liderança É o Henrique de Paula de Palmeiras, vai no sombra do Serjão de Acreúna O portão é da Herbicampo pra ele Ele é aquele menino duro Ele aperta a perna Ele ajuda no joelho Ele tem um bom jogo de perna Ele tem um bom jogo de braço Ele joga o braço de equilíbrio atrás da nuca Ele controla todas as suas articulações Ele vai na inteligência Ele vai na técnica Ele vai na superação Ele sabe o que tem que fazer pra ser campeão Ele precisa parar no toro Ele precisa atingir de 85 pontos acima Pra assumir a liderança O Henrique de Paula de Palmeiras vai pra todos no sindicato rural Ele vai no sombra A manhada do Serjão Abre o portão, segura na esquerda Para o gol Rodou na forma Olha lá Bate para o gol Sensacional Eu falei que ele é técnico Que ele sabia o que ia fazer Olha lá, Ronaí Olha lá, Ronaí Que apresentação espetacular Ele é dos Estados Unidos Segura que esse homem vai representar o Brasil Lá dos Estados Unidos É logo, logo Porque ele é firme Ele é técnico Na disputa semifinal Ele estava em oitavo lugar Aí ele ganhou a vaga Em quinto lugar E agora Nada mais e nada menos Com esse trabalho Retando em cima da mão Ele é o líder do rodeio Porque 89,75 A maior volta do rodeio E de novo Ele superou o ponto O recorde dele Bate, aplaude Bate palma E faz barulho É, para você ter noção Ele já era dono Da maior nota E ele mesmo Superou a nota dele Alô, Ronaí É isso aí Então, recado Que o IEF Goiano Campos Avanção de Fomeria Está com as inscrições Abertas Para o curso técnico Em formato Eterno Período do Toto Faça a sua inscrição Pelo site www.iefgoiano.tv.br Orlando Campos Faça já a sua inscrição Agradecendo Tanto a diretoria Do sindicato Abate, agrodefesa Secretarias do Agro Negócio Infra e Supre e Saúde Polícia Militar Corpo de Bombeiros E também o Ministério Público É uma galera louco Todo o pessoal da tua rádio Como é o nome da rádio? Rádio Fênix Fênix FM E nada Fênix É toda a galera da Fênix Obrigado a você Fênix FM Atenção aí Vamos poder chamar toda a diretoria Para a premiação Logo após a final do rádio Vamos poder fazer a premiação Rapidamente Atenção toda a diretoria Passa pra mim Porque vai ali Ele precisa Fazer mais de 85 pontos Para assumir a liderança O Caíque Cássio de Três Ranchos É o goiano Ele vai no prisioneiro Do Luiz Barones Na disputa final Ele precisa de pelo menos 85 pontos O que separa ele do líder São 85 pontos É a disputa final Discuta final Descarrega a adrenalina Joga toda a sua força agora menino Sua técnica e inteligência Ele balança a cabeça Diz que não senta novamente Olha como aquele afastado Acorda por Aline O Caíque Cássio de Três Anjos Ele sabe que ele tem que somar Pelo menos 85 Se não lhe perde o título Ele vai no prisioneiro Do Luiz Barones É o touro duro Vai no prisioneiro É o touro bônus de outro É isso? É, esse aí é o touro bônus Um dos touros mais complicados Ali o pessoal Vai lá, vai lá Vai lá no prisioneiro Vai goiadeiro Vai sair Bate palma pra ele Vai para o avião Agora Ninguém quer cair de nada O Caíque Cássio de Três Anjos Viajou Moçada Esse touro Tá quase 360 graus Fica de ponta cabeça Ele exige muito E o próximo boiadeiro Olha lá o cedão Na mão do trupeiro Infelizmente Caiu o cedão do touro Tem direito ali Vai de coma Caíque Você vai ficar com a nota Ou você caiu o touro Ele caiu o touro Olha só É isso? Vamos ver É os touros do Rui Raider Que estava na grande Especial e semifinal Vamos ver o seu dia Só agora Tá conversando ali com os juízes Vai ficar com a nota Eu vou ficar com a nota Ok A nota deles 70 pontos 70 pontos Eu vou ficar com a nota Atenção aí O J.F. no telão Joga pra mim a diferença Do David Alves Que vem agora Oito pontos Separa ele do líder Atenção Ele sabe que fez bonito Ele sabe que fez bonito Ele sabe que fez bonito Primeiramente foi pra Deus Segundo pros meus amigos ali que estavam torcendo por mim de verdade Passando de palmas Passando de palmas a ele 90 pontos Essa é a grande disputa fina Disputa Se ninguém atingiu Se ninguém atingisse Se todo mundo cair Ele é o campeão Atenção Se ninguém atingiu Passando de palma Que 코� Parou num couro que saiu rodando ali na coca do preto. Não é fácil de ver um roteiro igual esse, moçada. Vota do verdadeiro, 89 pontos. Como é que tá a situação? O Adairto Saraiva é líder? É o mesmo líder, olha lá. O Adairto Saraiva. Atenção, o Edinho Alves liderou a competição. Vai lá, avante do céu, já tem o paradinho. Nem para se não perde o rodeio. Vai, boiadeiro, vai, boiadeiro, vai, boiadeiro. Atenção, o título, vai lá. Atenção, o apelo. Edinho Alves de Trombas, 32 motos, 3 carros. O avante do Sérgio, que montaria espetacular. É, na minha cara, que monta essa montada no começo. Eu não sei na concepção de um juiz, mas essa foi uma montaria bem complicada. Tem hora que abre a cordeira lá, o Toro tá dois pulos num só. Tenta bater a anca nas costas do Bertinho. De luba a ele, só que entra rodando fora da mão. Olha ele maneirando o pulo do Toro. Ele também as pernas pro Toro entrar debaixo. Fecha nos oito segundos uma montaria espetacular. Moçada, não só individual, eu quero a salva de palma de vocês pra todos os cinco cabões. Porque ninguém caiu de nada. Vejo uma disputa que jamais exista no Estado do Rio Grande. Parabéns aos tropeiros, parabéns aos cabões. Isso é infomeria na 58ª exposição da Petória. 88.50! Passa pra mim, passa pra mim. Adinho Alves, chega aqui Adinho. Campeão da Espoi Panela em 2014, bate palma pra ele aí. Foi campeão em Pires do Rio semana passada. Adinho liderou a competição desde o início. Olha a diferença. Menos de dois pontos pra Dalíton Saraiva. Adinho, pra quem que se manda, vendeu doido. Ficou só os melhores. Pra quem que você dedica essa vitória? Eu te conheço a muito tempo. Com a sua família, sem a tua determinação. Pra quem que você manda essa vitória aqui hoje? Foi a mão de mim. Eu quero agradecer a Deus. Que sem Deus a gente não é nada. Quero agradecer todos os meus colegas que não entraram nessa festa. Que é a cabeça que pra frente nós vamos. E boa sorte em todos no próximo evento. O Luiz Marandés está de parabéns por essa grande festa. Toda a Comissão do Filho Catural. E que as boas estão presentes aí. E pra donação ainda acredita. Uma salva de palmas, Aletim Valza. E pra você também, cunhadão. Olha, meu obrigado a ti. Pode aplaudir o campeão aí. Pode aplaudir o campeão aí. Pode aplaudir o campeão aí. Também.